Olá, bom dia. A receita que tenho para vocês hoje são a patata é a forno. São patatas que aqui acompanham praticamente quase todos os pratos e é muito simples de fazer. Para tal, vamos precisar de patatas, alho e alecrim e azeite. Iniciemos por colar as batatas, para depois cortá-las em cubos. Depois de cortadas as batatas aos cubos, vamos então colocá-las em água a ferver e esperar que eu levantem fervor. Assim que levantar fervor, então, apagamos o fogão e retiramos as nossas frutas para um tabuleiro. Colocamos sal. Os alhos picados, picados, esmagados. O alho crin. O alho crin é sempre, é, põe mais ou menos conforme quiserem mais ou menos sabor a alho crin. E os alhos também, é só para os três, eles podem nos formar, se quiserem. E por fim, regamos com bastante azeite. Mexemos um pouco, mas também vai envolver bem. E levamos ao forno a 200 graus até dourarem. Vão bem que, de vez em quando, se mexam um bocadinho, de maneira a dourarem o nivote. Aqui estão as batatas no forno, com alho e alho crin. Espero que gostem. São mesmo muito boas. Ótimas para acompanhar carne, peixe, mas até mesmo assim, sózinhas. Bom apetite, Portugal! Bom apetite, Portugal!